E o salve de hoje vai para o Ezi, para o Wolf Cam, para a Aninha, para o Jorge Luiz, para o Kawan e para a Malu. Bom, se você quiser um salve é só você comentar a hashtag Pietra manda salve, que eu vou mandar salve no final do vídeo. E se você não for escolhido, não fique triste, porque é só você comentar a hashtag Pietra manda salve, que você pode ser escolhido no próximo vídeo. Ai! Meu Deus! Ai, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no Tower e a gente está aqui junto com a minha irmã. Oi, gente! Fiquei surda. Deixei ela surda, mas ok. E bom, pessoal, qual que vai ser o vídeo de hoje? Hoje eu vou ensinar a minha irmã a jogar Roblox. E antes do vídeo começar, já quero pedir para vocês deixarem o like de vocês, se inscreverem no canal, ativarem o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo. Me sigam no TikTok, no Instagram e no Roblox, que vai estar aparecendo aí na tela. E também se inscrevam no canal da minha irmã, gente, que ela está quase com 2 mil inscritos. O link vai estar na descrição e no comentário fixado para vocês se inscreverem, ok? E bom, hoje eu vou ensinar ela a jogar Roblox e a gente vai criar um canal juntas, no caso a gente já tem um canal juntas. E a gente vai postar vídeo, então é isso. E a gente está na conta da minha irmã aqui e eu estou pelo celular para poder ficar dando skip. Mas então é isso e bora lá para as partidas! Bom, pessoal, começa a partida aqui e a minha irmã está com fone, então ela vai jogar aqui, né, gente? É, eu vou passar vergonha de novo. Exatamente, exatamente, mas ok. Bom, o que eu tenho que fazer? Você tem que pular nesse trequinho roxo. Nesse bloquinho? Isso aqui, ó, isso! Ó, pulei no bloquinho. Isso, o próprio player, gente, o próprio player. Isso! Meu Deus! Está pró, gente, está pró. Isso, agora pula nesse aqui direto para cortar caminho. Não, eu não vou cortar caminho porque eu sou noob. Mentira, não sou não, sou pró, sou pró. Ah, tá, tá, tá. Ah, e aí tem que pular nesse bloquinho? Agora, esse caminho, não vai por esse caminho, esse caminho é difícil. Qual? Por esse? Não, por esse aqui, ó. Por esse? Tá, então eu continuo aqui. Isso. Não, 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 não! Ah! Eu ia falar, era pelo outro caminho, né, filha? Você... Ela fala tudo errado, aí depois ela quer me chamar de noob. Mas você é noob. Ai, que maria. Eu, hein? Tá, pula aqui, ó. Não tem como você morrer nessa parte, meu Deus. Tá, vai. Cuidado. Gente, é o seguinte, a minha irmã... Tá. Por esse caminho aqui, ó. Por aqui. Cuidado, não pula em cima do veneno. Isso! Isso! Uou! Gente, a minha irmã veio para passar para a segunda fase, isso é um milagre. Mas você está dando skip, o que é isso? Você disse que ia dar skip. Não, eu dei skip para fazer... Para achar uma fase... Para achar uma fase fácil, sabe, gente? Meu Deus do céu. Ah, agora eu já estou ficando nervosa. Vai, vai. Não pera, Caio. Cuidado. Ai, meu Deus. Vai. Eu estou girando aqui. Eu estou girando. Ok, vai. Cuidado. Passa a parte já. Gente, assim... Ela está conseguindo pular porque é o seguinte. Ela falou que eu não queria passar vergonha no vídeo. Então, ela falou que queria treinar um pouquinho, entendeu? Mentira! E aí, eu ajudei ela, entendeu? Mentira. Mentira. Que mentira, minha filha. É mentira. Mentira, minha amada. E, pessoal, hoje vai sair... Quer dizer, hoje não, né? Amanhã, eu acho. Vai sair um vídeo no canal da minha irmã comigo. E agora? Vai naquela escada. Meu Deus, essa escada aí. Vai, vai, vai. Aqui? Isso! Isso! Não! Quase caí. Ai, meu Deus. Vai, vai. Por que eu não consigo pular aqui? Não, é para você pular. Eu estou fazendo um perito. Ah, tá. Meu Deus. Ai, gente. A minha irmã conseguiu passar para você. Olha, meu Deus. Aqui já tem uns três girando. Isso, essa fase eu acho que você não vai conseguir passar. Nós compreendemos. Ok. E, gente, vai ser um vídeo no canal da minha irmã comigo, entendeu? Porque a gente queria um canal juntos, mas ok. Tá. Vai por esse lado aqui que eu acho mais fácil. Tá bom. Não, não, não. Meu Deus. Meu Deus. Gê, é o seguinte. Essa fase é difícil, entendeu? Não é. Eu sou pró agora. Pró. Por aí, eu só preciso sobrar. Não, eu não consigo nem pular ali, ó. Nem pular o negócio que consegue. Tá, vai. Meu Deus, cuidado. Por que eu não estou conseguindo pular? Não sei. Porque você é noob, talvez. Nossa. Olha o tipo de irmã que eu tenho. Ok. Mas que saco. É que assim, você tem que pular e isso. Não. Pular e pular de novo? Isso. Não. Não. Quer que eu pule pra você? Eu acho mais fácil. Peraí que eu vou pular aqui pra minha irmã. Porque senão ela vai acabar caindo, né? Pula. Pelo amor de Deus. Tá. Aqui. Aconteceu. Tá. Mas adianta você fazer isso que eu vou morrer aqui. Ah, mas se você conseguir pular. Tá, e agora? Olha. Esse negócio aqui, ele vai ficar girando, né? Obviamente. Tá. Aí, você não pode encostar nele. Porque é um treco girando aqui de veneno que te mata. Hum. Aí você tem que... Tá vendo essa plataforma aqui embaixo? Prataforma? É. Prataforma. Eu tô todo errado. Mas ok. Essa plataforma aqui, você vai... Quando esse veneno ficar assim. Tipo, assim, ó. Você precisa pular nesse negócio aqui. Assim, daí eu pulo. Isso. Daí você vai ter que pular ali de novo. Aí, quando ele ficar reto, você vai pular aqui. Não vai. Vai. Não, não vai, não vai, não vai. Vai. Ok, ok. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Pera. Não pula porque você vai morrer mesmo que ele estivesse rosto. Então, o que que você vai... Ah! Foi. Foi. Vai. Agora você pula nesse trequinho aqui. Nesse? Isso. Vai. Vai, Júlio Pio. Eu confio. Tá, e agora é a mesma coisa. Isso, é a mesma coisa. Meu Deus. Ah! Peraí, vai. Um pouquinho mais pra frente. Dá pra ir. Não, eu acho que tá bom assim. Não, não. Não, eu não quero me movimentar. Eu vou morrer. Filha, você vai morrer assim. Isso. Não vai. Ah! Tá, 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 tá. Agora, já vê esse negócio aqui girando? Tô. Então, ele vai ficar girando, 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 girando. E eu tenho que... Você vai pular aqui e pular. Pular aqui, pular e pular na escada. Cuidado, não morra, pelo amor de Deus, por tudo que vai chegar nessa terra. Eu vou morrer, certeza. Cuidado. Pula. Ah! Não! Eu sabia. Ai, gente, mas vai. Foi bem, foi bem. Então, bora pra próxima partida. Bom, pessoal, começa a partida aqui. A gente escolheu umas fases fáceis aqui, né? Na verdade, não sei se é fácil, mas ok. Tá. E vamos lá, maninha. Vai que você consegue. Essa fase é o seguinte, essa fase é fácil. É só você pular nesse negócio que fica andando reto. Só que lá no final, tá vendo esses negócios brancos ali? Tô vendo uma luz brilhante. É a luz do filho do túmulo. É a falante. Agora, tá. Fica bem na pontinha. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê que você fez isso? Porque eu tentei passar, ué? Ai, que tristeza. Tristeza, gente. Tristeza. Vai, 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 vai. Tá. Ok. Coloca a câmera um pouquinho mais pra cima. Assim? Não. Assim? Não, pra baixo. E... Não, um pouquinho. Isso, isso, isso. Perfeito. Agora eu ando um pouquinho mais pra frente. E pula. Olha só, gente. Parece que ela quer que eu morra. Não, não dá pra você. Você é que é noob, minha filha. Não, por quê que eu morri, então? Não, com você me ensinando. Ah, meu Deus. É só você andar reto e pular, menina. Vai, vai, vai. Vai! Não foi. Não foi dessa vez. Tá, vai. Eu achei que vai, mas não deu. Oh, my God. E o pessoal, hoje não deu. Eu tô postando esse vídeo mais tarde. Porque é o seguinte. De madrugada, eu fui editar um vídeo. Que eu vou postar hoje pra você. Foi! Ai, me deixou surda. Gente, eu deixo minha irmã surda mesmo. Então, enfim. É... Cuidado. Ok. Pera. Bom, eu ia editar, gente. Fala logo. Enfim, eu fui editar de madrugada, né? Aí eu demorei tipo 3 horas pra editar o vídeo. Aí o que acontece? Quando eu vou salvar o vídeo pra postar pra vocês, o que acontece? O editor fecha. Aí, né, gente? Eu tô gravando agora e vou postar logo, logo. Vamos ver. Ok, vamos lá. Sabe? Não gostei dessa fase. Não consigo. Porque ela é fácil. Não, não tá fácil. Tá difícil. Claro que tá fácil. É muito fácil, gente. Mano. Aff. Vai. Vai. Meu, olha o nome da fase. O quê? Olha o nome dessa fase. Violete, violete. Não. Violete, violência. Roxo, violência. Violência. Tá vendo? Violete, violete. O quê? Violência, porque eu fico morrendo. Olha ali onde tá o nome da fase. Olha de novo. O que é aquilo ali embaixo? Acho que é... Doze. Acho que é o nome do... Acho que é o nome do... Roblox do criador. Tá vendo? Eu sei falar chinês. Eu vou falar chinês. Ok. Vai. Ok. Esse negócio aí é de veneno. Essa fase é difícil. Tá, eu já descobri isso. Sabe? Da pior maneira. Tá. Ok. Morrendo. Mas ok. Vai. Foi. Foi. E agora? Foi. Agora pula nesse trequinho aí. Isso. Agora. Aí tem mais dois venenos. Você... Não. Não. Eu não morri. Não. Gente, vamos pra próxima fase. Porque eu acho que vai ficar meio repetitivo. Ou você quer tentar de novo? Não. Pode ir pra outra. Pode ir pra outra. Ok. Então bora lá. Bom, gente. É o seguinte. Como eu sou a partida, então vamos lá. Eu coloquei quatro fases aqui pra minha irmã conseguir passar com mais facilidade. Pra ela chegar no final uma vez na vida. É, mas provavelmente eu não vou chegar. A minha certeza não. Tá. As fases assim, na minha opinião, tá fácil. Na minha opinião. Agora eu vou ler o nome da fase. Disco. Arche e Metrópolis. Arche. Arche. Deve ser Arche e Metrópolis. Eu acho. Tá. Ah, nossa. Que fácil, gente. É fácil. Meu Deus. Que fácil. É o seguinte. Vou te explicar como fácil. Aqui, ó. Tem um negócio girando. Aí é que você tem que chegar lá no final. Mas você não vai pelo meio, tá? Porque pelo meio é complicado. Você vem pelo cantinho e vai pulando, 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 desviando. Gente, eu vou morrer. Ai, meu braço. Meu Deus. Eu coloco o ombro da minha irmã aqui. Tá. Vai. Meu Deus. Você tá passando. I believe I can fly. E agora? Agora sim. Pula. Vai rápido. Isso. Isso. Vai, vai, vai. Pode ir. Pode ir. Ai, meu Deus. Pula. Pula. Vai, vai, vai. Vai. Pula. Nossa, aqui nem tá pegando. Não, mas... Cuidado. Vai, 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 vai. Pula. Não, não pula ainda. Tá. Ok. Aí, esse negócio vai pegar. Então você vai ter que pular. Meu Deus. E agora... Tá, agora você vai ter que pular naquela plataforma ali. Agora eu vou ficar aqui o resto da minha vida. O resto da sua vida. Pera, depois desse eu vou. Aí. Não! E morreu. E morreu. No céu tem pão. Pão. Será que no céu tem pão? Você descobriu se no céu tem pão? Não sei, eu não morri ainda. No jogo morreu. Só o bonequinho mesmo. Infelizmente. Mas ok. Enfim, gente. Pra vocês seguirem também. Sigam o perfil da minha irmã no Roblox. Que é GG Max, tá? É... Vai tá aí na descrição dos comentários fixados. Ok. Nos comentários fixados. O perfil dela. O link do perfil dela. Mas ok. Vai, vai, vai. Vai. Cuidado. Cuidado. Isso. Isso. Tururim. Sim, meu Deus. Como assim, gente? Como assim? O que você fica falando assim? Você sabe que eu sou ruim no negócio. Olha, você tem quatro pontos. Gente, a minha irmã é pro player. Tem quatro pontos. Olha, ela fica me zoando ainda por cima. Por quê? Eu tô feliz com você. Você tem quatro pontos. O que eu vou fazer com isso? Nada mais. Já é alguma coisa, né? Você tem quatro pontos, pelo menos. Se quiser. Por que você falou que eu vou pôr no cantinho e deixo pro lado? O que eu acho melhor? Vai, 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 vai. Vira a câmera. Foi. Tá. E agora? Espera, deixa eu pular na escada pra você. Não. Se você for, você vai cair, que eu não sei, gente. Então deixa eu passar aqui pra minha mão aqui. Ai, meu Deus. Até eu tô perdida aqui, socorro. Ai, Monique. Quer dizer, Pietra. Desculpa, gente. Tá, agora, ok. É o seguinte. Ai, já tô vendo os trens virando. Que eu vou ter que pular nesses trens pra pular nesses outros trens aqui. É, isso. Vai, 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 vai. Boa. Agora espera outro chegar e você vai ter que pular de novo. Nossa, eu podia ter ficado nele pulado ali. Não, não. Não, não. Espera. Vai. Não. Nossa. Ok. Acho que você foi bem, gente. Você conseguiu um ponto, pelo menos. É. Já foi alguma coisa. É, já foi alguma coisa. Mas, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Passem no canal da minha irmã pra vocês verem mais vergonha. Nossa, Monique. Quer dizer, Pietra. Que malvado. Ok, pessoal. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Se você não for inscrito, se inscreve no canal da minha irmã. Se você não for inscrito. E é isso. Beijo e fui. Tchau. E o salve de agora vai para Larissa Ferreira, para Adelívia, para Pinkleaf, para Coelhinha Chan, para Iago Bruno e para Lívia. Se você não for escolhido, não fique triste. É só você comentar a hashtag Pietra Manda Salve que você pode ser escolhido para o próximo vídeo.